Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Em São Paulo, neste fim de semana, nove pessoas morreram pisoteadas e doze ficaram feridas durante uma ação da polícia militar na favela de Paraisópolis. Os moradores da comunidade afirmam que as ações da polícia frequentemente causam confusão e correria. Já a PM defende a atuação dos policiais, mas diz que vai investigar se houve abusos. Os agentes que estavam em Paraisópolis prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas. DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí. Essa letra aqui é o relato da revolta e desabafo das verdades que eu vim aqui falar Tudo isso mediante aos fatos, não temos medo do Estado, então por isso não podemos nos calar O mundo continua girando e nove famílias chorando por causa do preconceito Tudo porque não nascemos ricos sem poder aquisitivo e por ser jovem, favelado, pobre e preto No momento de reflexão, faço oração pelos amigos que só foram curtir o bailão E seus sonhos foram interrompidos No momento de reflexão, faço oração pelos amigos que só foram curtir o bailão E seus sonhos foram interrompidos Chaves que foram as vacinados, dizem que pisoteado, encurralados, tiveram que correr Muitos que saíram machucados, outros estão traumatizados, com isso tudo vão ter que conviver É a realidade da favela, entre becos e vielas sempre haverá conflitos O governo assistindo o novelo e os pensamentos de remela Que se mata e ninguém tem nada com isso No momento de reflexão, faço oração pelos amigos Que só foram curtir o bailão E seus sonhos foram interrompidos No momento de reflexão, faço oração pelos amigos Que só foram curtir o bailão E seus sonhos foram interrompidos Estamos cansados de covardia, de humilhar o pai de família dentro da comunidade Essa lição eu aprendi com a vida, ninguém veio me ensinar Porque eu já sei, na cara de homem não se bate Me fala através do microfone, tudo aquilo que consome a mente desse moleque E pedindo a paz pelas favelas, todos gritando bem alto Somos todos, baile da 17 No momento de reflexão, faço oração pelos amigos Que só foram curtir o bailão E seus sonhos foram interrompidos No momento de reflexão, faço oração pelos amigos Que só foram curtir o bailão E seus sonhos foram interrompidos DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas O que é o relato da revolta e desabafo das verdades Que eu vim aqui falar Tudo isso mediante aos fatos Não temos medo do Estado Então por isso não podemos nos calar O mundo é o contínuo O mundo é o contínuo